Tem reforço mais perto do Botafogo. Pois é, Danilo Barbosa já tem um acordo e vai assinar com o fogão. O volante vai rescindir com o Nice da França e chegará sem custos e, em definitivo, ao Glorioso. Danilo é aguardado no Rio de Janeiro na próxima semana para passar por exames médicos e assinar o contrato que será válido até o fim de 2025. E falando em Botafogo, o fogão entra em campo logo mais pelo Brasileirão em casa contra o Ceará. Depois do revés diante do Corinthians na última rodada, o Botafogo tenta se recuperar para subir algumas posições no campeonato. Com o mesmo número de pontos do fogão, o Vozão vem de três derrotas seguidas no ano e precisa reagir mesmo com um time repleto de desfalques por lesão. Bora dar um giro rápido pela Premier League? Ontem, o Arsenal bateu o Crystal Palace por 2x0 com direito a Gabriel Martinelli marcando o primeiro gol do campeonato inglês. Hoje, cedinho, o Liverpool com o Darwin Nunes em campo empatou em 2x2 com o Furlan. O Sérvio Mitrovic marcou os dois gols do Furlan na partida. Olho nele, hein, Tite? Tite? Tite?